A manifestação de funcionários públicos estaduais interrompeu o tráfego em ruas e avenidas importantes de São Paulo e os professores anunciaram greve. O ato reuniu servidores da educação e da saúde que se concentraram no vão livre do Museu de Arte de São Paulo da Avenida Paulista e caminharam até a Praça da República que fica distante. Segundo a Polícia Militar, 1.500 pessoas participaram do protesto por aumento de salário e benefícios para a carreira. Os professores das escolas estaduais paulistas informaram que entrarão em greve segunda-feira. A Secretaria da Educação disse que as reivindicações têm motivação política e que a manifestação dos professores não prejudicou as aulas da rede estadual.